Aqui, pedi para os meus mudos subirem aqui em cima, que me acompanham em casa em casa, de São Doutor Henrique dos Lopes. Os quatro. Aqui, aqui em cima, ó. Os quatro que me acompanham em casa em casa, no dia a dia, no sol quente, todo dia acompanhando o povo, são os quatro mudos de São Doutor Henrique dos Lopes, que me acompanham há mais de 15 anos, gente. Mais de 15 anos, isso aqui é a gratidão que eu tenho por eles. Os quatro mudos que aqui me acompanham, e eu quero fazer questão de um, fazer um discursozinho aqui, para pedir o voto, voto não, para pedir o apoio para o próximo prefeito de São Doutor Henrique dos Lopes, e o Nélio Mendonça. Os quatro mudos que me acompanham, e o Nélio Mendonça. Os quatro mudos que me acompanham, e o Nélio Mendonça. os quatro mudos que me acompanham, e o Nélio Mendonça. Os quatro mudos que me acompanham, e as feitas trazer um discursozinho aqui, Obrigado.